Fala galera, aqui é o Bob Trouble Top Player e estamos com mais um vídeo de Last Day. Aconteceu uma coisa sensacional que você já deve ter visto aí no título, tá? Consegui a transmissão de van aqui na roleta, aqui, tá? Eu não estava, eu estava ali no sofá, ali, dando a descansada, vendo o seriado e falei assim, vou rodar uma roleta. Aí eu gravei, tá? Então eu não estava aqui gravando na hora, então vocês vão ver um vídeo aí já gravado, né? Eu gravei de celular, passei para o computador, então vocês vão ver um vídeo aí já gravado. E galera, eu comprei, eu estou aqui com R$21,91, R$2191, tá? Eu comprei aqui aquele pacote de 1.500 moedas, vou até mostrar aqui para vocês. Aqui o comprovante de compra que a gente recebe no e-mail, né? Eu cortei porque eu não sou louco de mostrar o e-mail em vídeo, né? Porque a gente não quer revelar dados, né? Então temos aí uma compra da Kefi, né? O número de pedido eu tampei aqui, eu não sei se esse número vai ser importante, tá? Comprei aí uns minutos aí atrás, né? Na hora que eu vi, eu pedi assim, vou correr para gravar um vídeo, né? Aí está aí, ó, 1.500 tampinhas por R$30,99. Pagamento cartão, tampei aqui o número do cartão, apesar que só mostra quatro números. Vai mostrar o mínimo de informação aí possível, tá? Então, com algumas moedinhas também que eu já estava ali ganhando. Um lugarzinho, né? Deu R$2.191, eu falei assim, vou rodar. Só que eu já tinha até gravado um vídeo ali rodando essa roleta e não consegui nada. Eu estava tão desanimado que na hora que eu comprei, eu falei assim, meu Deus, por que eu comprei esse trem, né? Falei assim, vamos rodar, né? Aí eu vou passar o vídeozinho aqui rodando aqui para vocês verem, né? Que eu consegui a transmissão de van, tá? Eu comecei ali no 50, tá? E coloquei no alto, tá? Vou colocar aqui, ó, que é um player que vai aparecer esse negócio do player aqui, ó. Deixa eu ver aqui na hora que eu comecei a rodar aqui, ó. Então, eu comecei a rodar, tá? Coloquei no alto e eu achei que ele ia ganhar, tá? Porque no último vídeo que eu fiz, que eu achei que era impossível, Muita gente comentou, falou, balta, eu consegui a transmissão de van no Cassanique, eu consegui a transmissão de van no Cassanique. Eu falei assim, eu vou juntar a moeda, eu vou juntar a moeda. Juntei uns e falei assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou testar esse trem de novo, né? Porque eu vi uns povo comentando que quanto mais você joga, mais chance tem, né? Eu já tinha jogado um bocado no começo, eu joguei mais 1.800 cacetadas. Falei assim, vou jogar mais aqui, ó. Esse daqui é no veio, né? E aqui é que é programado, tá, galera? Se não for pra você ganhar, você não vai ganhar, tá? Na hora que você entra ali, que esse negócio ali é tudo programado, né? O jogo ali, a gente já vai saber se ele vai te dar ou não, né? Então, a gente não sabe como a sorte vai vir, né? Então, eu continuo rodando aqui, uns 50 ali, tá no alto, né? E quanto mais é o maior a pontuação ali, mais você ganha, tá? E eu não sei se essa maior ficha que você gasta dá mais sorte ali na transmissão de van, tá? Joguei por 50, continuei jogando ali por 50, fui ganhando ali, né? Joguei jogando o alto ali mesmo, de boa, e tá rodando. E o alto roda rápido, roda, gira rápido. E conseguimos mais prêmio 225 ali, e continuei rodando, e tá rodando, e ganha mais uma mão, tá? Vamos ver, não sei se foi nessa vez aqui agora que eu fui, né? Eu fiquei ali pensando, o que que eu vou por agora? Perdei ali, verde, verde, ali, verde. Não, não foi dessa vez, não. Não foi dessa vez, então, ganhamos ali uma arma, né? O bônus ali de um ponto, e o alto continua, tá? O alto vai ali sozinho, e continua. Continuando 50 ali, girando. Ganha mais duas cacetadas de prêmio de 200 ali, um atrás do outro. Continuando ali, girando, girando. De boa. Vamos lá, vamos lá, girando. Continuando girando. Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, e tá animal ali, ó, tá animal. E o negócio foi caindo, ó, o negócio foi acabando. 800 e pouco, e 786, mais uma mãozinha aqui. Vamos ver se foi nessa hora aqui que eu tirei, né? E eu tô pensando ali, e agora o alto some, né? Você clica ali, né? E isso, vai ser, ó, dourada, um de cada. Ó, que foi a dourada, só falta mais um dourado, ó. Um branquinho, e outro dourado. Eu não acreditei na hora que eu tirei isso, e tá lá uma transmissão do ATV. Meu Deus do céu! Aí eu voltei, né? Vou mostrar pro pessoal aí, então, aí tá nossa primeira transmissão do ATV, né? Sobrou mais algumas tampinhas lá. Eu vou deixar aquelas tampinhas lá, juntar mais, né? E quem sabe a gente não consegue uma outra. Não sei, vai ser muita sorte, né? Então, galera, eu vou falar aqui um pouco do ATV. Do que que eu acho, do que que eu acho dessa atualização aí, tá? Por que que acontece? O ATV acabou de ser lançado, tá? O ATV acabou de ser lançado. Vou tentar aqui pra mostrar o ATV. Acabou de ser lançado, tá? Não tem como. A atualização deve ter uma semana. Eu nem lembro quando você tem atualização. Você não vai conseguir a coisa que é difícil uma semana, tá? Então, é super natural que seja difícil, tá? Que seja tudo difícil quando lança, tá? E com toda certeza, e vocês podem ter certeza, que quando passar do tempo vai ficar mais fácil, tá? A moto quando lançou era impossível de conseguir. Era impossível. Só os mais sortudos conseguiam. Alguns conseguiam no começo. Eu não fui dessa leva que consegui no começo. E depois facilitou um pouquinho, mas continua difícil. Saiu daquela faixa de impossível e foi pra faixa difícil. E muita gente conseguiu. E depois foi facilitando, facilitando, facilitando. Hoje em dia, pegar a moto não é difícil, tá? É fácil. E o ATV vai ser a mesma coisa, tá? Então, temos aí, ó. A roda aqui vai ser... Já tem tudo, né? Isso daqui a gente vai conseguir, tá? Vai demorar a gente acabar de juntar. Mas é coisa que não é impossível. O motor aí não é impossível. Tudo aqui, ó. Isso aqui você vai conseguir. Isso aqui, ó. Invadindo o bunker você consegue isso. Você consegue isso, né? Vai ter as transmissões aí. Então, a gente vai ter que invadir o bunker de uma vez. Vai chegar uma hora que suas armas vão começar a acabar. Você vai ter que invadir o bunker de vez em quando, tá? Eu tô ali invadindo o bunker toda vez que reinicia. Quando eu sentir que minhas armas estão acabando, eu vou dar uma pausa, né? E do mesmo tempo que eu estou invadindo o bunker de uma vez, eu estou farmando o bunker, tá? Pra gente... Bunk A. Pra gente farmar arma, né? Tamo ali de boa, né? Depois a gente vê se a gente consegue fazer o bunker B gastando umas armas diferentes. Eu não sei só a cara, né? Eu tô indo lá com umas M16 também. E o que que acontece, galera? A gente vai fazendo o bunker lá, pegando as peças, né? Tem aqui... Tem os itens que vai vir aqui no passo, que a gente tá fazendo, tá completando, né? Tem aqui o Force Moss, que tanto lá, aqueles prêmios que a gente consegue lá, vai vintar peças do ATV. Aqui, esse premiação aqui, ó... A gente nem sabe realmente como funciona isso, tá? Tem teorias, mas o certo é que a gente não sabe. Você pode ver que eu tô ali embaixo, ali, ó... Eu já passei desse 5% há muito tempo, né? Eu achei que ia subir pro próximo, mas não subiu, né? Então eu não sei como que vai funcionar as premiações daqui. A gente pode ver que aqui tem bastante peça, tá? Do ATV aqui, né? E quando acabar essa temporada, com toda certeza, tá? E se é certo que a próxima atualização, se ela não for no setor 7, né? Que a série vai ser da quarta temporada, pode chegar a quarta temporada, com toda certeza. Aqui no passo aqui, a gente vai ter, tá? Peças do ATV também. Provavelmente o evento, o tema, vai dar peças do ATV, tá? Então, eu não preciso ficar afobado, não. A gente quer, eu tô louco, pra conseguir o ATV, pra ir pro pântano. Mas a gente tem que ser com calma, que com calma aí todo mundo vai conseguir. Não tem como a gente conseguir isso já. Pá! Lançou e vamos pegar. Não é assim, né? Então a gente vai conseguir, tá? A atualização aí foi sensacional, tá? Deixa eu sair daqui, senão ele vai começar a ficar com fome. E deixa o seu like e se inscreva, tá? A atualização aí foi sensacional. A melhor atualização de todas, né? Do last day, uma atualização muito grande. Dificilmente algum jogo lança uma atualização tão grande, quando lança demora pra cacete. E veio recheado de novidades, né? Que eu já até fiz vídeo aí de todas as novidades, só o pântano que eu não fui, mas já falei muito sobre ele, né? Então lançou aí Banque B, Pântano, Forte Moz, Ferro Velho, né? Vai vir a torre aqui, vai vir mais uma outra floresta de carvalho aqui, que eu não sei se ela vai mudar. E veio muitas coisas aí pra gente curtir. Pescaria, né? Então é sensacional, muitas difíceis, muitas fáceis. Muitas vão mudar, tá? Futuramente. Então a gente tem que fazer o que der, né? Porque o Banque B, se ele continuar dessa forma que tá, ele vai ser impossível, tá? Se o Banque B não mudar nas próximas atualizações, que eu acredito que mude, tá? O Banque A mudou muito, né? Então acredito aí que o certo é eles fazerem uma roupa que realmente acabe com a radiação, tá? Essa roupa aqui, ó. Já tem até vídeo aí que eu consegui ela, tá? Consegui ela aí, tá? No pacote aí que eu comprei pra testar. Ela não tirou a radiação, tá? Esse item que a gente consegue lá no Pantor, né? Então se ela realmente não consegue, eles provavelmente vão fazer alguma roupa ali que ajude na radiação, pra ficar mais fácil, né? Pra gente invadir sempre. Se caso eles não melhorarem o Banque, o Banque B vai ser aquele Banque que você invade de vez em quando. Tipo, o Banque A é aquele Banque que você invade toda vez que reinicia, pra você conseguir os bilhetes A, né? O Banque B vai ser aquele Banque que você vai invadir ali uma vez por semana, sabe? Só de vez em quando ali, né? Pra você pegar os itens, né? Mas vamos ver o que vai ser aí pra frente aí, como vai ser a próxima temporada. Que com toda certeza, galera, vocês podem ter certeza que vai vir mais pés do ATV e vai ficar um pouquinho mais fácil. E com luta, aos poucos, a gente consegue pra desliberar o Pantor, tá? Eu já até fiz vídeo aí usando o próprio conteúdo que a KF postou lá no Facebook, que saiu de last day. E tá sensacional o tal Pantor, tô louco pra ir. E vamos aí correr atrás aí das peças, né? Por enquanto a gente tá aí rodando, rodando com a Sonic. Vamos juntar mais tampinhas aí pra futuramente rodar de novo, ver se a gente tem sorte ou não, né? Vamos ver o que o Forte mostra aqui, como que vai ser essa premiação aqui quando acabar. Vamos ver aqui até qual level que vai, o que a gente vai ganhar de peça ali. Vamos ver o que a gente vai ganhar aí do Banque Bravo. E vamos pegar aqui, né, os itens aqui que tem aqui também. Tem outra transmissão de Ivan. E vamos ver no final dessa temporada aí como que vai estar o nosso ATV. E na próxima aí, continuar aí. Vamos ver o que acontece, tá? Então, muito obrigado. Eu estou muito feliz aí. Nossa primeira transmissão de Ivan. Que ela puxe outras junto com ela. Ó, pá, 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 pá. Que tá as outras juntas com ela aí, ó. Porque se a gente ganhasse todos isso aqui, ó, isso é fácil, ó. Eu não sei como que vai ser o prêmio. Mas se a gente conseguisse ganhar todas essas aqui, só aqui seria três, né? Aqui lá nas missões aqui, ó, eu sei que tem pelo menos uma. Eu não sei qual que é os prêmios. Eu sei que tem pelo menos uma que a galera falou. Então, quatro. Quatro que eu já tenho ali. Cinco. Vamos supor que eu dê sorte e ele é tampinha com cinco outras. Seis. Aqui a gente vai ganhar outras. Sete. Só nessa brincadeira a gente já ganhou sete ali, né? Se a gente ganhar tudo ou ganha seis ou ganha mais, né? E na próxima temporada a gente continua. Mas a gente vai conseguir isso daí, tá? Deixe nos comentários aí como que tá a sua luta aí em busca aí do ATV. Essa atualização veio daquela atualização que é pra acabar com o estoque, né? Eu tava empanturrado de item. Já não tinha onde mais colocar item. Eu já tava pagando itens aí que eu não tava usando, tipo água, tipo cerveja, pra caber outros itens. Agora a gente tá gastando item aqui. Tamo gastando item no Banque B e farmando, tá? Entre um vídeo ou outro que eu gravo aí, eu tô farmando muito nas florestas. Aquela bancadinha de madeira ali, ó. Você tá freneticamente fazendo madeira pra me gastar aqui. Então a gente tá farmando muito, farmando Banque B aqui, ó. Daqui a pouco eu reinicio. Eu tô indo lá de novo, invadindo, abrindo caixa, pegando arma, pegando recursos. Porque aqui, ó, tá frenético. Tá todo dormindo pouco pra eu não conseguir fazer isso daqui. Mas é da hora demais, tá? Então muito obrigado. Eu sou o Balta. E te vejo no próximo vídeo.